A Blogueirinha fez um vídeozão, um textão, pra Pabllo Vittar. Que história é essa? Que agora eu fiquei, assim, um pouco em choque com isso. É, eu vim bem abalada pra cá. Foi bem difícil, eu não sabia se viria ou não. Por aqui, sempre muitas entrevistas com famosos. Segue, deixa like, comenta e salva o vídeo. Mulher, o seu programa tá estourado, viu, gente? Ai, obrigada. Todo dia que eu abro o Instagram, tem alguma coisa lá de alguém que foi na Blogueirinha? Ai, obrigada. Que bom que todo mundo tá falando. Fico feliz. E qual o segredo? Porque assim, você tira coisas de pessoas que muitos jornalistas não estão tirando. É um trabalho de anos já, não é de agora. Mas graças a Deus, agora eu tô tendo reconhecimento e eu tô muito feliz com toda a explosão que tá sendo o programa, sabe? E aí eu vi, gente, antes de sair da minha casa, que a Blogueirinha fez um vídeozão, um textão, pra Pabllo Vittar. Que história é essa? Que agora eu fiquei, assim, um pouco em choque com isso. É, eu vim bem abalada pra cá. Foi bem difícil, eu não sabia se viria ou não. Mas eu vim, enfim. Foi bem complicado mesmo, porque até agora eu sofro consequências das coisas que a Pabllo fez durante o palco, né? Ela me deu uma microfonada e eu não tava esperando isso. Então, realmente, pra mim, tá sendo um momento difícil, mas com certeza eu vou superar, né? Nada que uma balada, uma festa também pra esquecer, né? E a Pabllo traz uns fãs, né? Ela tem um pouco, né? Ou milhares, milhões? É, foi bem difícil na hora. Aí vem junto, né, eles? É, na hora foi bem difícil, porque eu fui muito estilizada, sabe? Mas agora tá tudo bem, gente. Bom, vai ficar, né? E essa história de Glória que não foi no seu programa ainda, eu vi que você gritou Glória, e aí você não vai me responder? Eu não sei, né? Fica aí o convite, Glória, me responde. Por que você não me responde? Eu não sei por quê, né? Dá tempo ainda. Glória ainda. Ainda dá tempo, ainda não tô chato com ela. Boa festa, meu amigo. Obrigada! Um beijo!